Isaías Pancadão Agita o multidão, agita o malboi, agita o pancadão Treme, 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 desce até o chão O som do Isaías é limpe no rabetão O rabetão, o rabetão Ao som do Isaías é limpe no rabetão O rabetão, o rabetão Ao som do pancadão é limpe no rabetão O rabetão, o rabetão Ao som do malboi é limpe no rabetão Isaías Pancadão Quando ela chega ela agita a multidão Quando ela chega a negra dança do chão Agita o forró, agita a multidão Agita uma boa e agita o porcadão Quando ela chega ela agita a multidão Quando ela chega a negra dança do chão Agita o forró, agita a multidão Agita uma boa e agita o porcadão Treme, 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 desce até o chão O som do Isaías é limpi no rabetão O rabetão, o rabetão O som do Isaías é limpi no rabetão O rabetão, o rabetão O som do porcadão é limpi no rabetão O rabetão, o rabetão O som do malboi é limpi no rabetão E os amigas por um carro O som do malboi é limpi no rabetão 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 O som do malboi é limpi no rabetão